A gente chega aqui e tem uma coisa nova, tem uma novidade. Olha o monstro. O tamanho desse slide, que era um fim de semana comum. Tcharam! O que aconteceu, Diana? Conte. Então, a bequilha travou, aí ela não recolhe. O que aconteceu, Diana? Tcharam! 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 E bem, treleirandos, chegamos. O camping é bem grande, a gente se instalou. E... Tá um sol de rachata aquara. Daqui a pouco a gente dá uma geral e mostra pra vocês. Vamos aqui, nesta vaga. As vagas são demarcadas. São numeradas. Bem legal, estrutura. Cada vaga tem o seu esgoto, descarte. Tem uma pia, uma churrasqueira, uma torneira. Bem legal. Aqui. Vou colocar o descarte. Fala, Diana. Curtindo um churrasquinho aqui, queijinho e tomatinho. Tomatinho, cervejinha nostra. Agora explica aí, Diana. Você é vegetariana? O que você está comendo? Queijinho coalho e tomatinhos. E lá tem um cafta vegetariano que eu fiz, que está lá no foguinho também. Cafta de quê? É de aveia e proteína de soja. Tá bom, tá bom. Mas é gostoso. É bom. Bom dia, trailerados. Tudo bem? Dia seguinte, day after. Hoje é segunda-feira, onde foi domingo. Resumo do dia. Estávamos muito cansados. Eu estava particularmente muito cansado. Chegamos no camping. Nos instalamos. Achamos uns amigos aqui ao lado. Mas em seguida ele teve que sair, porque o filho estava com febre, não sei o quê. E foram embora. E a gente ficou. Conversou com o pessoal do lado. Fez amizade aqui. Tem um outro trailer. E uma barraca. Aí o pessoal já fez um churrasco. A gente sentou, bateu um papo. Mas estava muito quente, né Diana? Estava 36 graus. Conta aí. Nossa, muito calor. Muito abafado. Aí a gente não conseguiu nem fazer nada ontem. É. Nem andar pelo camping. Nós tentamos dar uma volta aqui para mostrar para vocês. Mas o sol estava rachando. O sol estava rachando. O sol estava nossa. De rachar coco aqui. Estava difícil. Aí... A noite a gente conseguiu ir na piscina, né? Uma porque ficou mais fresco e outra porque o pessoal, todos os day-user aqui, foi embora. Aí a gente conseguiu entrar na piscina e deu para dar uma relaxada aqui. Aí fizemos o nosso churrasquinho. E isso aí, quando bateu sombra aqui perto do trailer, nós fizemos um churrasquinho aqui. E... Curtimos um pouquinho, né? É. Ficou... Estava muito cheio. Esse camping é um camping que tem o day-user. Então o pessoal vem para passar o dia, né? E estava um dia de sol muito bonito, né? E tem três piscinas. Depois a gente vai mostrar tudo. E aí o pessoal veio para usar e tal. E lotou, abarrotou. Bom, vocês viram as imagens aí? É... Estava abarrotada a piscina. Muito cheio de gente. Nossa... Confuseira. Então não é um camping de sossego. Principalmente dia, assim, bonitão, né? Fim de semana, lota, lota, lota. Mas aí, quando dá umas 5, 6 horas, vem esse diário, o povo some. Então foi todo mundo embora. Ficou quem fica mesmo. E hoje está uma delícia, né? Hoje está uma delícia, porque tem pouca gente aqui. E a gente está no sossego, no silêncio aqui. Bem gostoso. Vamos tomar o nosso cafezinho da manhã. Precisamos comprar água, né? Porque a água acabou. A gente trouxe pouca água. Mas... Bebeu muita água ontem com tanto calor. E é isso aí. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí de manhã, o cara passa recolhendo os lixos, bem organizado aqui, aproveitar para mostrar as vagas aqui, mostrei ontem, mas elas estão vazias, cada vaga tem a sua churrasqueira, sua pia, seu descarte, aqui é o esgoto e água servida, todo canto tem lixo, bem organizadinho aqui, então gente, fomos até o supermercado, o vizinho pediu para trazer umas coisinhas para ele, compramos gelo, sei lá o que que ele estava precisando, protetor solar com a menininha lá, com a filha, agora vou dar um rolê, está sossegado, olha que bonito aqui a entrada, são duas ruas, uma mão para ir, outra mão para voltar, ali as vagas, lá tem os banheiros, as piscinas, e aqui tem um lago, bem grande, e os chalés, o pessoal aluga chalé também, para quem quiser ficar, manda de frente para o lago, bem legal, cada um deles tem uma vaga, olha o passarinho, cada um deles tem uma vaga para o carro, uma churrasqueirinha, um banquinho, uma varandinha, todos iguais, tudo fechado, não dá para mostrar, aí no fundo eles tem uma piazinha, para dar um apoio, o churrasqueiro, fica ali, no lateral, é bem bonito, viu, é bem agradável, principalmente vazio, sem aquela bagunça, e é grande, vai embora, vai lá para baixo, ali estão os banheiros, fica uma bateria de banheiro, e o restaurante, é isso aí, dá uma olhada aqui nos banheiros, bem certo aqui, olha, ontem, banheiro bem amplo, bem grande, está carecendo o capricho, mas está bom, está limpo, ontem, apesar daquela quantidade de gente, eu entrei, estava bastante razoável, fica um piso assim, um pouco sapateado, que é terra lá fora, né, chuveiros, aqui é uma bateria, são cinco chuveiros, um banco de organaria, de apoio, é isso aí, para cá fica a área de camping que eu falei, olha, aqui é enorme, estava lotada, está lá o restaurante, e as piscinas, e agora nós vamos em umas piscinas que tem lá em cima, né, Diana, que o vizinho falou lá, achei que não podia ir, que era particular, mas faz parte aqui do condomínio, acho que o pessoal, que não é day camp, pode ir, não sei se... Parece, vamos ver, se não expulsar mais, é que pode, olha, tem a vaga dos mensalistas, tem o chalé, e lugar para você estacionar o seu trailer e nunca mais tirar, a gente, olha com a grávida aqui, tem uma mansão, né, não precisava de trailer, por aí vai. Olha, está bem bom. É bem grande aqui, viu, aquela rua que a gente está, vai vendar aqui, e ela continua para cá, só com chalés, tem vários, tem alguns até, a venda aí. Aquele esquema de mensalista, né, pessoal, não sei se é propriedade ou se paga, mas enfim. Acho que aqui, no caso, é fixo, é vende-se. Se estiver interessado, já anota o telefone. É agradável, aquele esquema, né, na década de 70, 80, foi moda, né, para você ter essas propriedades assim, no campo, no interior. Bem bonito. Aqui é esse ponto de ônibus, né, acho que não passa a andar. Outro vendendo. Outro ali vendendo. Falei com o rapaz ali. Falou que você paga um condomínio, né, você fica com um chalé e paga um condomínio, que diz que é caro. Sei lá, o que que é caro. É grande, hein. Bem grande. Olha lá. Vai embora. Vamos ver até onde vai. Mais um Roda Quadrada. Para quem não sabe, Roda Quadrada é isso, o trailer fica parado. O pessoal fixa o trailer. Expliquei isso em um vídeo anterior. E... Ele deixa fixo, não roda com ele. Aí, Roda Quadrada é porque o pneu tende a murchar, né, e fica... Apelidário de Roda Quadrada. Parece que aqui é o fim, o fim da linha. Bem grande mesmo, hein. Parece uma cidadezinha mesmo. Comunidade aqui, fechada. Vai embora. Aqui tem uma... Fundos aqui. Uma rua... Gramada. Estrada do res Aggregado. É verdade? Estradaorte. Cadø. Amém. Se inscreva no canal. Então, ficamos um pouco na piscina, mas chegou a hora da cerveja. Vamos embora da piscina. Muito bem, trailerandos, depois da piscininha, a cervejinha, a caipirinha, a Diana fez um mojito. Agora estamos preparando um churrasquinho. Churrasco vegetariano, pra ela. Cebola, sei lá mais o que. A gente passou no supermercado pra comprar água, aproveitei e comprei uma linguiçinha. E... O que mais? Uma asinha de frango, light. E é isso aí. Carne eu comi ontem também, não vou mentupir de carne não, porque... Eu como, mas não mento. E é isso aí. Vamos ver lá dentro como estão os preparativos. E aí, Diana, o que fazes? Estou preparando uns cogumelinhos para o meu churrasco vegetariano. Ó, hum, delícia, hein? Fazer uns papiotes e botar na churrasqueira, ó. Os garuchos ficam loucos, velho! E aí, vem, vem, vem! Amém. 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 Bom dia, trailerantos. É terça-feira. Estamos aqui no campo. Amém. Meus passarinhos. Sabiá cantando bonito aqui. Nossos vizinhos foram embora. E vocês só chegaram outros. Bom dia, amor. Bom dia. Onde você foi? Eu fui ver o lago lá embaixo. E aí? Bonito, né? Bonito. Gostoso. Com chalézinhos super arrumadinhos ali. E tava procurando as capivaras. Sumiram, né? Tinha um monte. Tinha uns 30, né? É. Uma penca de capivara. Eu só achei os aquáticos lá. Os patinhos, os ganchos. Tomar café? Tá bom. Vamos comer. Então, trailerantos. Na hora de ir embora. Que era um fim de semana comum. Tcharam. O que aconteceu, Diana? Conte. Então, a bequilha travou. Aí ela não recolhe. Por que a bequilha travou, amor? Porque eu acho que eu subi demais. Isso. Ah. Então... Em vez de começar a descer, eu dei mais uma subida e ela fez play. Então, ó. Explicando. Isso aqui é elétrica, né? E ela tem um botão aqui. Que sobe e desce. Esse mecanismo. Pra baixar. E chegar na bola. Só que já tava no limite. Aí a Diana, ao invés de botar ela pra baixo, ela subiu mais ainda. E acho que saiu alguma engrenagem aí. Mas não sei se tem algum mecanismo de proteção. Mas nem a lâmpada que deveria acender. A parte elétrica não tá funcionando. E a manual a gente não consegue. De jeito nenhum. Travou de um jeito que a gente não. Ela tem isso aqui pra gente, justamente nessa hora, usar o manual. Mas... Necas. Nós tentamos subir. Tentamos não. Subimos o trailer. Pra liberar. A bequilha tá solta. Ela tá fora do chão. Então, não tem peso nenhum. Mas ela travou. Aí, como a gente tá 5km daí do trailer, nós ligamos lá e vamos mandar o Rodrigo. Acho que vem aí pra dar um help pra nós. Vamos aguardar. É isso aí. Só encrenca. Só encrenca. Só encrenca. O negócio é ter o bom humor. Né, amor? Ó o bom humor da patroa. Tá fingindo diante das câmeras, já que eu tava mordendo o cotovelo agora. Aí, meu povo. Chegou a cavalaria. Rodrigão. Ficou que uns 40 minutos. 40 segundos. Mostra aí, meu. Fusívelzinho. E fica ali, ó. Aqui, ó. Fusívelzinho. Trocou. Acabou o problema. Tirou o fusível e trava geral, né? Faz cara de coelho. É? Vai. Vai. Vem aprendendo, né? É isso aí. Muito bem. Trailerados. Depois da nossa... Lembrete. Te ligue os heróis. Cristiano. Depois da nossa... Perrengue. Vamos lá. Seguindo os planos originais. Muito bem. Chegamos, então, dentro do trailer. Vai ficar aqui arrumando todo. É... E aí, como sempre, a gente chega aqui e tem uma coisa nova. Tem uma novidade. Vou mostrar pra vocês só uma préviazinha. Que eu já marquei com o Marcos aí. Já conversei pra... Quando tiver finalizado, eu vim aqui e dar uma geral pra vocês. Por enquanto, vou só dar um... Um gostinho. Pra vocês ficarem com gostinho. Na boca. Você tá acostumado com o Jeico, né? Que é um trailer que tem um preço um pouco mais barato do que os Winnie Bego. Que é um trailer um pouco menor. Vou mostrar um Jeicozinho aqui pra vocês. Olha a olhada. Tá bom ou não? Olha o monstro. O tamanho desse slide. Olha a altura disso. Calma, calma, calma. Daqui a um tempo você vai ver. Com detalhes. Segura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.